Comprou o que, viado? Ah, esse cigarro, viado, juro. Você acha que ele ia fazer um bagulho desse, mano? Mas, viado, não, né? Esse moleque tá crescendo, mano, ele pode tá fazendo cagada, tá ligado? Esse moleque tá crescendo, mano. Cê tá doido, mano. Mano, MK8, 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 tá ligado? Não tem no Brasil, viado, MK8. Mano, esse aqui é meio difícil, que não tem no Brasil. Ó, ó, MK7. Esse é o 7. Esse do Andor. Esse do Andor. Esse é igualzinho que eu tinha, mano. Vermelho, eu tinha vermelho. Ué, que salafra, rapaz. Sai fora. MK5. Amarelo. Amarelo, viado. Lindo, mano. Lindo, lindo. Nossa, eu tô com saudade do meu, mano. Em breve o meu tá de... Ó. Cê tá doido. Falou, turrata. Mano, de verdade, galera. Tô com saudade do... Esse aí, tu sabe? MK6. Ah, tá sabendo bem. Tá sabendo bem, velho. O pai é o famoso tuba GTCoso. Galera, a parada é a seguinte, mano. Hoje aqui de noite, mano, nós tá só de olho aqui. Paca, família. Paca, pronto, ó. O que que acontece, galera? Nós tá aqui no bico aqui, tá ligado? Tamo fazendo meio que a... A contenção, tá ligado? Como é que é a contenção. Ó lá, ó lá, ó lá. GTI. MK7, galera. MK7, mano. Papo reto, galera. Eu tô com saudade do meu. E nós tá na contenção aqui, galera. O que que acontece? Vou mostrar pra vocês. Galera, parada é a seguinte. Tamo na contenção do beco. O bagulho tá como? Tá como? Tudo sob controle, tá ligado, galera? Antigamente tem acontecido umas paradas aí no beco aí e eu... De verdade, galera. Eu... Eu tenho que ficar de olho, tá ligado? Tenho que ficar de olho, tá ligado? Hoje não apareceu a polícia aqui, por sorte, tá ligado, galera? Lá o tubo já tá vidrado. Mano, olha essa cor de MK7, viado. Não tem bongos, não. Não, tem algumas modificações que eu não gosto tanto, tá ligado? Mas... Não, isso tá bonito, né? Não sei o que não. Foi o carro aí ou... Não, para, 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 para. Escuta um barulho lá fora, velho. De verdade. Que horas são? 3 e 28, mano. Pegar o software, velho. Pegar o software, velho. Pegar o software que eu vou pegar a outra. Cadê? Tá aqui, pessoal. Papo, é, velho. Não tô falando, não tô zoando, não tô escutando. Olha, eu tô ali, tá ali. Tá vendo alguma coisa aí, não? Isso foi mesmo na minha cabeça, velho. Mas... Eu não vou deixar... Hã? Portão não, viado. Foi algum... Foi algum barulho tipo... Tipo... Pá, tá ligado, viado? Juro por Deus, mano. Juro por Deus, viado. Peraí. Juro por Deus que eu escutei. Seca, seca, seca. Isto. Veitinho, viado? Essas horas?! Viado, o Vitinho saiu de bike, cuzão, o Vitinho saiu de bike essas horas, mano, essas horas, mano. Onde é que esse moleque tá indo, viado? Onde é que esse moleque tá indo, mano? Cusão, é essa hora, mano, o Vitinho saindo de madrugada, é essa hora, mano, isso aí tem coisa errada, viado. Papo reto, mano, isso aí tem coisa errada porque o aranha e os pais dele nunca queriam deixar ele sair essa hora, tá ligado? Pega os capacetes lá, viado. Porque ele saiu todo tampado. Pega os capacetes lá, é verdade, ele saiu todo tampado. Bora, 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 bora. Sabe o que tá mais na moda do que dancinha do Tik Tok, hein? O quê? O tigrinho, rapaz. Sério, patrão? Ué, quem não conhece tá sem internet. Galera, a parada é a seguinte, vocês já ouviram falar do tão famoso tigrinho que tá todo mundo falando por aí? Deixa com o pai que eu vou apresentar pra vocês hoje onde você vai se divertir e ó, 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 cê tá ligado, né? Vem aqui. Você vai acessar a plataforma da Jajogo e depois você vai clicar aqui em inscrever-se no canto superior direito. Coloca seu número de telefone, seu e-mail, uma senha a sua escolha, não vai colocar batata doce, né? Pelo amor de Deus, eu vou saber tua senha. E depois, galera, é só usar o meu código promocional que tá aparecendo aqui embaixo. Não esquece do código, rapaz, tu esquecer. E agora sim, você estará pronto pra fazer parte dessa febre que é o tigrinho. Bora, desci aqui embaixo, entrei no tigrinho, vai começar, vai começar, jogue. Tô com R$32,00. Vamos lá, vamos lá, bora, tá? Tô com R$1.319,00. Tô de 20 em 20. Bora, vai. Opa. Grande ganho, meu. Grande ganho, meu. Grande ganho. Grande ganho. Paqueceu. R$400,00. É o tigrinho. É o tigrinho que tá pagando. Bora, bora. Vamos. Continua. Calma, voltei. Mano, R$400,00. Olha, mais R$44,00. Mano, eu vou fazer o seguinte, ó. Mais R$20,00. Parei isso. Parei, parei, parei. Mano, pra mim deu, velho. Pra mim deu. Eu vou ganhar tudo e vocês não vão ganhar nada, velho. Aqui no primeiro comentário fixado tem o link do nosso grupo do Telegram, onde eu vou tá lá, entra lá, me chama, que eu vou já passar o link do tigrinho pra vocês entrarem, se cadastrarem, usarem o meu código que tá passando aqui embaixo, mas eu vou deixar lá no Telegram pra vocês também, tá ligado? E depois é só entrar pra essa febre, que é esse tigre. Bora pro vídeo. Bora, viado. Bora, 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 mano. Você sabe muito bem que o Vitinho saiu dessas horas aí, tá ligado, velho? Tá ligado, mano. Com certeza os pais não iam deixar isso acontecer, velho. Marcha, galera. Alguma coisa tá acontecendo, tá ligado? O Vitinho tá saindo dessa hora é porque alguma coisa não tá acontecendo, tá ligado? Zão, vem daí. Foi pra cá, velho. Foi pra cá. Vai pro reto, galera. Alguma coisa tá acontecendo. Comprime, velho. Vamos lá. Tá vazio, tá vazio, tá vazio. Acelera. Galera, a parada é a seguinte, mano. A gente não sabe pra onde que o Vitinho for, tá ligado? Se ele saiu de madrugada, mano, 3h32, tá ligado? É ele? Olha lá. Tem certeza que é ele? É ele, é ele. Olha lá. Tá seguindo lá no fundo, lá, galera. Lá no fundo, lá. Não sei se tá dando pra ver, tá ligado? Fih, o que que nós faz, velho? Eu não sei, viado. Vamos atrás ou não, cuzão? Vamos, viado. Você é louco, o horário tá... Não, papo reto, galera. Ou esse moleque tá fugindo de casa pra aprontar alguma. Vocês já conhecem o Vitinho, mano. Ele tá fazendo cagada, tá ligado? Coisa boa, não é? Bom, Fih, só que é o seguinte, nós temos que ir muito na cautela, tá ligado? Olha o carro. Nós temos que ir muito na cautela, velho. Muito na cautela, tá ligado? Vamos deixar ele ganhar um pouco de distância. Porque é o seguinte, mano. Se ele ver que nós tá na bota dele, galera, se ele ver que nós tá na bota dele, vai dar cagada. Eu tô avisando, mano. Galera, alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo. E eu vou procurar saber o que que tá acontecendo com esse moleque, Fih. Esse moleque tá saindo essas horas aí. Ele não sai de casa, Bia, não sai do nada. Mano, ele não sai de casa, ele não tá saindo de casa, Bia. Ele não sai, ele mal sai no aguinho. Família, alguma coisa tá acontecendo, tá ligado? Eles caem. Alguma coisa tá acontecendo, tá ligado, mano? Só que nós temos que manter a distância. Se nós não manter a distância, ele vai ver que tem gente perseguindo ele. Se ele ver que a gente tá perseguindo, ele vai dar cagada. Tá lá na frente, tá, Bia? Galera, lá no fundo, mano. Lá no fundo mesmo, tá ligado? Ó, tá passando aquela placa amarela lá, tá ligado? Segura aí, Bia. Bora. Vou te papar, vou te papar. Vou parar aqui atrás, Bia. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ele parou, ele parou. Ele parou, ele parou. Ele parou, mas seguiu. Ele parou, mas ele seguiu, tá ligado, mano? Tá procurando alguém. Não sei, cuzão. Caralho, um gato, mano. Você quer a polícia, Bia? Vai, ele seguiu, Bia. Ele seguiu, ele seguiu, ele seguiu. Mano. Vamos ou não? Vamos ou não? Então vai. Marcha, mano. Onde que ele foi, Bia? Ele foi pra algum lugar, Bia. Ele foi pra algum lugar, mano. Eu não tô sabendo o dia que ele foi, Bia. Cuzão, aqui à direita é a rua da Yasmin, correto? Pra cá é o campinho. Lá, 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 lá. Tá lá na frente, lá. Ele vai pegar a 5ª avenida, Bia. Se ele pegar a 5ª avenida, bem provável que ele saia daqui do bairro, tá ligado, mano? Galera, essa rua aqui da frente, aqui, ó. Ó lá, ó lá, 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 lá. Tá vendo lá na frente? O que ele tá fazendo? Ele vai atravessar pro outro lado, Bia. Como que nós vamos atravessar? Galera, ele tá passando pro outro lado, mano. Tá passando pro lado de lá, tá ligado, mano? Ó lá. Ali tem a via que vai. Tem a ciclovia e uma outra via, mano. Ele passou pro lado de lá, Bia. Ele passou pro lado de lá, Bia. Galera, pro lado de lá, é outro bairro já, tá ligado, mano? E aí, velho? Vamos atrás, viado, céu. Como é que eu vou passar ali, cuzão? Não, deixa com o pai, vai. Deixa com o pai. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Certo. Certo. Vou fazer barro aqui, ó. Certo. 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 Né? Aqui, viado. Vem fazer isso. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele veio no posto, mano. Posto de gasolina, velho. Filha da mãe. O que esse cara veio fazer no posto de gasolina? Viado, 3h38, cuzão. Mano, você sabe o que aqui vem de mim? Mano, aqui vem de tudo, tá ligado, mano? Aqui vem de tudo e mais alguma coisa, tá ligado? Segura aí, viado, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Aqui vem de tudo, mano. Cigarro, bebida. A bike dele ali, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Aqui, ó. Atrás da bomba aqui. Vem, 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 vem. O moleque entrou pra lá pra dentro, tá ligado, mano? Ele entrou lá pra dentro, mano. O solentista tá olhando pra nós igual louco ali, tá ligado? Calma, mano. Relaxa, viado. Olha a ação. Comprou o quê, viado? Ah, esse cigarro, viado. Você acha que ele ia fazer um bagulho desse, mano? Ah, viado, não, né? Esse moleque tá crescendo, mano. Ele pode estar fazendo cagada, tá ligado? Esse moleque tá crescendo, mano. Pega o Ivaldo, bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Fica o bagulho logo, né? Calma, cuzão. Perder o moleque de risco de novo, viado. Calma, 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 calma. Bora, 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 bora. A corda vai pra paraílio. under. Há um segundo. Passou no vermelho, Victor! Passou no vermelho, melhor! Volta no vermelho... Esse cigarro pra eu matar a esposa. E aí, Vitola! O que tá fazendo no arre. O que que você tá fazendo na rua essas horas, hein, meu moleque, hein? Só não fala com o pai. Não, não fala com ela pro meu pai. Não, peraí que eu nem escutei, viado. O que que você tá fazendo na rua essas horas? Só não fala com ela pro meu pai. Ah, só não fala pra tua mãe, pra teu... O que que tu foi fazer, viado? Que porra isso aqui é? Cigarro, mano? É miojo. É o que? Cigarro? É miojo, cara. Sai fora, minha janta. Deixa eu ver essa porra. Deixa que tu tá saindo de casa sem teus pais saberem, viado. Mas eu só vim comprar um negócio pra eu não comer, porque eles foram viajados aí. Miojo, Vesta. Saiu de madrugada pra comprar miojo, viado? Sim, pra me bater um rango. Tá na sacola. Ô, viado. Tá de brincadeira com a minha cara que tu saiu de casa 3h40 da manhã pra comprar miojo. Sim, bateu fome. Cadê teu pai e tua mãe, viado? Tão viajando. Tão viajando? E teu avô? O que ninguém tá fazendo com o prato de cigarro, filho? Não é com... Viado, tu... Cigarro, cara. Viado, bota fé que não é cigarro, cuzão. Sabe o que que é? Miojo. Eu não tô entendendo, viado. Não, eu que não tô te entendendo. Tu não tem mais vizinho pra chegar e pedir um miojo, viado? Deixa eu ver suas bolsas aí, viado. É, é, é. Larga, larga bike. Pousa bike. Revista, vai. Pousa bike isso, moleque. Mano, ultimamente você tem feito cagada pra caralho. Vai. Fih, abre as pernas, bora. Abra a perna aqui, vai, vai, filho. Tratamento com você é diferente, tá ligado, né, Vitinho? Vê. O quê? O que que tu falou? Tu não vai achar nada, hein? Trouxa? Não. Hã? Vou dar a lambida na tua orelha. Vai, fora. Vou dar a lambida na tua orelha, filho. Isso é o quê? Celular? Celular, cara. Liberado. Viado, 3 e 42 da manhã. E tu tá me saindo pra comprar miojo, filho. Badeco? Hã? Tá arrumadinho. Ô, Dali, você... Porque eu tava em casa, né? Eu botei a roupa e vim. Tu tá arrumado. Dá uma voltinha pra nós ver aí. De jeans, filho. Olha aí, calçadinhos, viado. Ai, tu tá foda. Tá, olha aqui, ó, viado. Tu veio pra outro lugar daqui não, né? Quanto não. Tu tem certeza? Sim. Absoluta. Vitinho, teu passado te condena. Os teus pais vão saber disso. Eu tô com fome, mano. Deixa eu ir pra casa. Tá, olha aqui. Teu passado te condena. Tu sabe muito bem que é normal eu desconfiar. Sim. Ah. Mas tava comprando miojo. Eu tô com fome. E tu não sabe pedir pra mim, não? Minha barriga tá até doendo, que eu tô com muita fome. Tu sabe que nós tá na contenção e tu não sabe pedir pra mim, não, pô? Ah, vai só dormir, né? Eu tô achando que ele tá muito escamadinho, velho. Olha aqui. Tá com medo? Tá nervoso? Jamais. Olha aqui. Dá uma abraça aqui. Esse é o meu moleque. Não faz cagada. Jamais. Jamais, né? Jamais. Pega a tua bike e carga. Porra, fica preocupado, vagabundo. O que que tem dentro do miojo, viado? Não, o Vitinho sempre fazendo cagado, pelo amor de Deus. Viado, agora você dá um abraço no moleque, mas antes você tava todo desconfiado dele, né? Lógico, viado. O passado condena esse moleque aí, tá ligado, mano? Essas horas, mano. Essas horas... Miojo. Hã? Segui ele de novo, batendo o pego? Não vai seguir. Vai fazer escolta armada dele, filho. Escolta armada. Escolta armada, fala. Escolta armada. Puta merda, hein? Vai, vambora, vai. Muito bem, muito bem. Vou só me certificar que o senhor vai entrar em casa, tá bom, senhor Vitinho? O que é que vem dentro do miojo, seu safado? É. Miojo, meu filho. Hã. Olha como é que você fala com nós, tá? Ei. Aproveitando que você tá aqui, e as novidades? Não tem novidade, meus parceiros. Não? Pegou o boletim? Não. Não, né? Tá indo mal pra caralho na escola, né, senhor Vitinho? Jamais. Jamais, né? Acho que eu não lembro como é que foi. Que ali que a gente teve que buscar. Pô, valeu que eu vou ali. Ah, valeu, né? Não, deixa o moleque comer, caralho. Vai, 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 vai. Tá dispensado, querido, vai. Ó. Puta merda. Isso é um pulo, meu irmão, né, cara? Pum. Aham. Amor de Deus, velho. O que a gente faz a segurança é assim, galera. Aqui, ó. Ó. Sempre de olho que esse moleque aí, ó. Que esse moleque aí, não pode esperar muita coisa, não. Não, o passado dele condena ele. Quanto você me curou fazer escrota armada? Quanto você fazer escrota, vai. Vou certificar que ele vai entrar em casa mesmo, porque o pai dele vai ver isso aqui. O pai dele vai ver isso aqui. Né, senhor Gil? Seu filho tá saindo de madrugada. Uma boa noite pro senhor, tá? Uma boa noite pro senhor. Boa janta. Demônio em pessoa. Ele é o demônio em pessoa. Sorte dele que o avô dele não acordou. Olha lá. Quer saber? Pô, e de novo o capacete, seu merda? Não vai entrar não? Hum. Tô de olho que tinha. Pega o capacete lá, cara. Pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Tchau. Amém.